Chegou a hora de sair do aluguel e adquirir o seu primeiro imóvel. Uma baita oportunidade aqui com a Sout Imóveis trazendo o Espacio Delarte, que é incrível. A localização é privilegiada, você está na Vila Augusta, é isso mesmo, bem próximo ao Shopping Internacional de Guarulhos. Para ser mais exato, há 8 minutos o shopping. Você tem a Avenida Guarulhos bem próxima, com fácil acesso à Dutre, ao centro de Guarulhos, a Cônego Valadão, que tem muitos comércios, e bem perto do Bosque Maia, para você ter um lazer completo no seu final de semana com toda a sua família. Aqui são dois dormitórios, plantas de 50 a 53 metros quadrados, com uma varanda imensa. Uma área de 3.654 metros quadrados. Lazer é completo, com piscinas adulto e infantil, espaço teen, brinquedoteca e um espaço gourmet lindo, para você poder fazer aquele evento com toda a sua família. Churrasqueira e fitness, vaga de garagem e fica na rua Santa Isabel 512. Telefone 2382-7969. Construção Civercom, vendas solte imóveis. Você pode ter certeza que é um ótimo lugar para morar ou investir. Santa Isabel fica entre a Cônego Valadão e a Avenida Guarulhos, não precisa falar mais nada. É uma ótima localização mesmo e com certeza o seu sonho vai se tornar realidade. É aqui na Espaço de L'Arte.